Conheça a orientação para os nascidos em 11 de maio. Os nascidos no dia 11 de maio tem uma maneira muito própria de ver o mundo. Podem atrair atenção indevida se expressarem seus sentimentos em público ou colocarem em prática suas fantasias. Portanto, muitas vezes guardam segredo sobre elas. Os mais afoitos, no entanto, ostentam abertamente suas excentricidades. De fato, familiares e amigos respiram fundo quando eles falam e surpreendem-se depois de terem falado. Os nascidos neste dia vão desde os pouco excêntricos até os que parecem ter vindo de outro planeta. O que todos têm em comum, contudo, é seu dom para a fantasia, que, liberado, pode cometer loucuras. Os mais bem-sucedidos podem fazer seus sonhos e imaginação trabalharem a seu favor. De fato, alguns têm verdadeiro talento para ganhar dinheiro, com ideias incomuns. Mas mesmo assim devem manter a credibilidade com quem está no comando, que pode ajudá-los a se dar bem. Se são objetivos ou bastante para apresentar suas ideias de forma verossímil ou de forma que pareçam objetivas ou úteis, têm boa chance de obter reconhecimento e recompensas. Por outro lado, se inundam os outros com uma constante torrente de esquemas fantasiosos e projetos impraticáveis, podem estar dando livre fluxo à sua criatividade, mas avaliando mal seu público. O perigo é que os amigos e familiares os classifiquem de inofensivos, sorrindo para o que dizem, mas não os levando a sério. Essa atitude condescendente pode magoar os nascidos neste dia mais profundamente do que se fossem completamente ignorados. Se os outros os tratam desta maneira, começam a perder o respeito por si mesmos ou até a tentar, desesperadamente, parecerem normais. Reprimindo sua verdadeira natureza em uma vã tentativa de ajustar-se, os nascidos neste dia valorizam os indivíduos especiais, que os compreendem e lhes permitem ser naturais. Sem censura ou julgamento De um ponto de vista objetivo, é verdade que, quando contam histórias, os nascidos no dia 11 de maio aumentam, enfeitam e até mitificam os acontecimentos e personagens. Um ouvinte, amigo ou companheiro atento pode reconhecer um conto fantasioso e separar os fatos da ficção. Os mais crédulos, contudo, podem simplesmente engolir as histórias sem reservas. Os nascidos neste dia são capazes de ater-se aos fatos em assuntos sérios. Mas seria um grande erro aceitar tudo o que dizem literalmente. Em geral, não há perigo envolvido em os nascidos neste dia tornarem a vida mais colorida. Quase sempre agem sem malícia. No máximo, é mais culpa da vaidade do que de enganação. Eles se afirmam porque no fundo carecem de autoconfiança e precisam de apoio e afeição. Essa é a razão subjacente de chamarem a atenção dos outros de forma infantil, contando histórias ou apresentando comportamento estranho. Felizmente, seu charme inato os tira da maioria das dificuldades em que se metem. Os nascidos no dia 11 de maio são regidos pelo número 2 e pela lua. Os regidos pelo número 2, com frequência, são bons colegas e companheiros. Não tendo queda para a liderança, mas sua natureza muito incomum habilita a trabalhar como autônomos, como pequenos proprietários ou em ocupações caracterizadas pela independência. As qualidades imaginativas dos nascidos no dia 11 de maio são ressaltadas ainda mais pela influência da lua, que também pode transmitir-lhes tendências fortemente reflexivas e passivas. Os nascidos neste dia são caracterizados pelo charme adicional de Vênus e Regente de Touro, juntamente com uma sensibilidade para materiais. Os nascidos no dia 11 de maio são com frequência se interessam por duplicidades de todos os tipos, gêmeos, coincidências, simetria e outras. A décima primeira carta dos arcanos maiores é a Justiça. Uma mulher serena, sentada, segurando uma balança e uma espada. Ela nos faz lembrar da ordem do universo e de que o equilíbrio e a harmonia serão mantidos em nossa vida desde que continuemos em nosso caminho. Os aspectos positivos desta carta são a integridade, a honestidade e a disciplina. Os negativos, a falta de iniciativa, a impessoalidade, o medo de inovar e a injustiça. Devido à imaginação poderosa das crianças nascidas no dia 11 de maio, às vezes pode ser difícil para seus pais saberem quando estão de fato doentes e distinguir uma situação de emergência de uma de menor importância. O segredo, naturalmente, é os pais compreenderem os padrões psicológicos do filho. Como adultos, os nascidos neste dia são, em geral, mais do que capazes de tomar conta de si mesmos, tendendo até a viverem vidas excepcionalmente longas, mas podem ser algo hipocondríacos. Os nascidos neste dia com frequência têm preferências alimentares extremas, mas conseguem manter-se bastante saudáveis. Quem pode dizer-lhes o que fazer? Procure falar a língua dos outros, de vez em quando, para ganhar credibilidade. Não dê vazão a todas as suas fantasias. Seja seletivo em seus planos e projetos. Controle objetivamente sua imaginação, se possível. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.